Que cada pessoa, é assim, existe o princípio, no treinamento é o princípio básico da individualidade biológica. O que a individualidade biológica diz? Significa que o mesmo exercício, a mesma série, o mesmo intervalo, ou seja, vai ter efeitos diferentes em pessoas diferentes, entendeu? Ou seja, o meu 100% é diferente do 100% do Hugo, que é diferente do 100% do Léo, que tá comentando aqui, e do Eduardo, e do Troia, entendeu? Cada um tem ali o seu limite, né? Diferente. Então, por isso que é importante a questão de você ter uma avaliação profissional ou saber se autoavaliar pra poder fazer aí, dosar a intensidade do exercício. Volume e intensidade do exercício, porque cada pessoa vai ter um volume e intensidade diferente, basicamente isso.